Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Os Generais de Deus Capítulo 4 Charles F. Partiam O Pai do Pentecoste Por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele encontrará a igreja desfrutando do mesmo poder que tiveram os apóstolos e a igreja primitiva. O poder do Pentecoste é manifesto em nós. A religião cristã precisa ser demonstrada e o mundo deseja ver isso. Então, deixemos o poder de Deus ser evidenciado através de nós. Charles Fox parondeu a sua vida para restaurar a verdade revolucionária da cura divina e do batismo com o Espírito Santo na igreja. Os primeiros 40 anos e o século XX foram profundamente impactados pela mensagem pentecostal desse homem que mudou a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. Os milagres que aconteceram durante o ministério de Charles Parham são muito numerosos para serem documentados. Milhares encontraram salvação, cura, libertação e o batismo com o Espírito Santo. Quando ele proclamou ao mundo, em 1901, falar em línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo, as verdades do Pentecoste da igreja primitiva foram maravilhosamente restauradas. Contudo, o evangelista teve de pagar um alto preço por isso. A mesma reação impiedosa de perseguição e calúnia que Parham enfrentou durante a sua vida teria destruído outros de caráter mais frágil. Para ele, entretanto, serviu apenas para fortalecer e auxiliar ainda mais a sua sólida fé, cheia de determinação e propósito. Pregar até mesmo para as vacas. Charles F. Parham nasceu no dia 4 de junho, de 1873. Depois de seu nascimento, na cidade de Muscatini, Iowa, seus pais, William e Emaria Parham, se mudaram para o sul de Cheney, Kansas. Eles viveram como pioneiros americanos e verdadeiramente se consideravam como tais. Além da vida dura de pioneiros que levaram, a infância de Parham foi particularmente difícil. Quando ele tinha apenas seis anos de idade, foi acometido de uma terrível febre que chegou a deixá-lo acamado. Durante os primeiros cinco anos de sua vida, sofreu de espasmos tão terríveis que sua testa chegou mesmo a aumentar muito de tamanho, fazendo com que sua cabeça ficasse exageradamente grande. Mais tarde, ao completar sete anos, sua mãe veio a falecer. Embora tivesse outros quatro irmãos, ele sentiu uma enorme sensação de dor e solidão quando perdeu sua amada mãe. Suas recordações o deixavam melancólico e desanimado, ao pensar em todo o cuidado que ela havia tido com ele, mesmo durante a sua enfermidade. Ao se despedir dele, pouco antes de partir para estar com o senhor, ela olhou para ele com ternura, e disse, Charlie, seja um bom menino. E ali, na presença de Deus e de sua mãe, ele jurou que um dia iria encontrá-la no céu. Aquelas simples palavras causaram um profundo impacto na vida dele, mais tarde, foram de grande influência em sua decisão de entregar a vida ao senhor. Alguns anos depois, seu pai casou-se com uma jovem chamada Riei Miller, que era muito amada pela família e sempre ajudou muito a todos eles. Aos nove anos, Paran contraiu um tipo de reumatismo inflamatório que afetou todo o seu corpo. Quando aquela terrível enfermidade o deixou, sua pele estava completamente transparente. Nessa época, seus familiares descobriram que ele tinha solitária em seu organismo e, para combatê-la, teve de fazer uso de medicamentos tão fortes que o revestimento de seu estômago ficou todo danificado e, finalmente, destruído. Seu sofrimento com os remédios durou por um período de três anos, durante os quais seu crescimento ficou atrofiado. E foi também aos nove anos que Paran recebeu o seu chamado para o ministério. Pelo fato de ele e seus irmãos terem sido levados à escola dominical desde seus primeiros anos, Paran teve o privilégio de ter consciência de Deus ainda muito cedo em sua vida. Mesmo antes de sua conversão, o pensamento que não lhe saía da mente era, Ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 Então, ele começou a procurar boa literatura para se preparar para o chamado de Deus. Apesar de na época Kansas não ser uma cidade moderna e não ter muitas livrarias disponíveis, começou a adquirir alguns livros de história e a estudá-los, juntamente com a Bíblia. E enquanto executava as suas tarefas e ajudava seus irmãos, encontrou outras maneiras de preparar-se para o ministério. Era fato conhecido que enquanto cuidava do gado da família, costumava pregar sermões eloquentes sobre variados temas para os bois e as vacas, desde os relacionados ao céu até os que diziam respeito ao inferno. Paran nunca reclamou por ter tido de estudar tanto por sua própria conta. Na verdade, isso até foi de grande vantagem para ele. Pelo fato de que havia tão poucas igrejas e pregadores no campo e, por outro lado, sem ter ninguém para ensiná-lo, Paran estudou a palavra de Deus e procurou segui-la ao pé da letra. Não havia nenhuma interferência de teologia humana em sua doutrina e nem tradições com as quais discordar. Ainda muito novo, com menos de 13 anos, ele havia ouvido sermões de apenas dois pregadores. E foi durante uma dessas reuniões que ele se converteu ao Senhor Jesus. Para ele, era absolutamente necessário haver profundo arrependimento no coração do novo convertido, no entanto, na sua própria experiência, esse componente emocional estava ausente. Por isso, depois de buscar a salvação durante aquela reunião, ao voltar para casa começou a questionar sua conversão. Ele estava oprimido de tal maneira e com o coração tão pesado que não conseguia orar. Foi então que começou a murmurar o hino e a corne em toda a cruz, estou vindo para a cruz, e, quando chegou ao terceiro verso, imediatamente teve a certeza de sua conversão. Mais tarde, escreveu o seguinte sobre essa sua experiência, brilhou do céu uma luz como o brilho do sol, e como o golpe de um raio isso penetrou em cada fibra do meu ser, de maneira emocionante. E daquele momento em diante, Paran nunca mais teve dúvidas sobre a sua salvação. Você vai pregar! Após a sua dramática conversão, Paran trabalhou como obreiro e professor na escola dominical. Ele dirigiu seu primeiro culto com a idade de 15 anos e obteve resultados bastante positivos. Pregou durante algum tempo e depois ingressou na faculdade de Soutister, Kansas, com a idade de 16 anos. Quando começou os estudos, Paran tinha realmente a intenção de entrar para o ministério. Contudo, começou a perceber o desrespeito e aversão geral que o mundo secular tinha para com os pregadores, e isso o perturbou. Também começou a ouvir sobre as condições de pobreza que acompanhavam o ministério. Desencorajado por essas histórias, ele começou a procurar outras profissões com mais interesse. E logo Paran renunciou ao seu chamado e começou a afastar-se da fé. Lembrando-se dos anos traumáticos de sua infância doente, ele começou a pensar que o campo da medicina seria um bom empreendimento. Então, passou a estudar para ser um médico. Entretanto, estava sempre atormentado pela lembrança da promessa que fizera de se tornar um missionário. Não demorou muito e ele contraiu febre reumática. Após padecer durante meses com o ardor da febre, um médico examinou e disse que ele estava quase à morte. Aqueles meses acamados, entretanto, fizeram com que ele se lembrasse das palavras que um dia soaram em seus ouvidos. Você vai pregar? Você vai pregar. Ele novamente teve desejo de responder a esse chamado, mas não queria viver nas condições de pobreza que pareciam inevitáveis ao ministério naqueles dias. Então, clamou a Deus, se o Senhor me enviar a algum lugar em que eu não tenha de pedir ofertas ou mendigar para viver, então eu pregarei. Por causa de sua condição de saúde, para um estava tão sedado pela morfina, quando chegou na parte que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus capítulo 6 versículo 10, sua mente se iluminou e ele contemplou a majestade de Deus. Ele teve um rápido vislumbre de como a vontade de Deus se manifestava em cada pequena parte da criação e compreendeu que era a vontade de ele curar. Então, ele clamou ao Senhor, dizendo, se a tua vontade for feita em minha vida, então serei curado. Quando ele fez essa oração, sentiu um alívio imediato em cada junta do seu corpo e cada um dos seus órgãos foi curado. Apenas os tornozelos continuaram debilitados. Seus pulmões ficaram limpos e seu corpo foi restaurado. Imediatamente após a sua recuperação, Paran foi convidado para participar de uma reunião evangelística. Nessa ocasião, ele reafirmou a promessa que havia feito a Deus e jurou abandonar a faculdade e entrar para o ministério, se Deus o curasse de seu problema nos tornozelos. Certo dia, enquanto o rastejava debaixo de uma árvore, começou a orar e Deus curou imediatamente a parte do seu corpo que ainda estava enferma. Ele sentiu uma poderosa corrente elétrica atingindo seus tornozelos, curando-os por inteiro. 6. Um caipira poderoso. Paran presidiu sua primeira reunião evangelística na Pleasant Valley School House, próxima de Tondanoxí, Kansas quando tinha 18 anos. Ele era um desconhecido naquela comunidade do interior quando pediu permissão para promover um avivamento na sua escola. Assim, quando lhe deram a permissão, ele subiu a um lugar mais elevado, ergueu as suas mãos sobre o vale, e orou pedindo ao Senhor que todas as pessoas daquele lugar entregassem a vida a Deus. Na primeira noite da reunião, a frequência já estava muito boa, mas a maioria não estava acostumada a participar ativamente. Assim, no início poucas pessoas responderam ao apelo. Entretanto, pouco antes de a noite terminar, muitos já haviam se convertido ao Senhor Jesus. A família dos Tislevait assistiu a essa reunião e resolveu escrever a sua filha Sarah contando sobre tal evento. Ela havia crescido naquela cidade, mas estava estudando em Kansas City. Quando voltou para casa, as reuniões já haviam terminado, mas os membros da comunidade tinham providenciado para que Paran voltasse no domingo seguinte. Na reunião, a refinada Sarah Tislevait ficou surpresa com o que viu. Paran parecia muito diferente dos pregadores cultos e ricos com que ela estava acostumada lá na cidade de Kansas. E quando ele subiu ao púlpito, não trazia escrito o sermão, como faziam os outros pregadores que ela conhecia. Na verdade, Paran nunca escrevia o que ele iria pregar, preferia confiar totalmente no Espírito Santo para lhe dar inspiração. Assim, quando Sarah ouviu a pregação do jovem evangelista, percebeu a sua falta de espiritualidade. Ela sabia que vinha seguindo a Jesus de uma forma muito distante e, por isso, tomou a decisão de consagrar a sua vida totalmente ao Senhor. Sarah começou a desenvolver uma amizade com Charles Partion e não demorou muito para que aquilo que havia começado com um simples interesse se tornasse algo sério com propósito de casamento. Quando Paran estava com 19 anos de idade, foi convidado a pastorear a Igreja Metodista em Eudora, Kansas, o que ele fez com muita dedicação. Nesta época, ele também pastoreava em Ninhvold, nas tardes de domingo. Sarah e sua família frequentavam essas reuniões regularmente. Charles F. Paran, o pai do Pentecoste. A congregação cresceu bastante e um novo prédio teve de ser construído para acomodar as pessoas. Os líderes da denominação viram um grande futuro para Paran. Eles teriam lhe dado qualquer pastorado ou função, se ele tivesse se submetido à autoridade deles. Entretanto, nem tudo estava bem entre ele e a denominação metodista. Paran havia feito um voto a Deus de que seguiria a orientação do Espírito Santo, independente de qualquer outra coisa que o homem lhe pedisse para fazer. Quando aconselhava os novos convertidos, orientava-os a procurar uma igreja que ficasse o mais perto possível de suas casas, mesmo que não fosse a igreja metodista. Ele explicava-lhes que associar-se a uma denominação não era um pré-requisito para se ganhar o céu, e que as igrejas gastavam mais tempo pregando sobre suas denominações e líderes, do que sobre Jesus Cristo e seus mandamentos. Isso causou muitos conflitos entre ele e a sua denominação. Certa ocasião, ele falou o seguinte, a respeito desses conflitos. Experimentar as limitações do pastorado e sentir a mesquinhez do sectarismo igrejeiro me faziam estar sempre em conflito com as autoridades superiores, e isso geralmente terminava em ruptura. Então deixei o denominacionalismo para sempre, mesmo sofrendo amarga perseguição por parte da igreja. Ah! Como é triste ver a mesquinhez de muitos que se dizem ser propriedade do Senhor! Os pais de Parão ficaram muito desapontados com essa atitude do filho, já que eram grandes mantenedores da igreja. Devido a isto, quando ele renunciou, foi procurar apoio na casa de amigos, que o acolheram como se fosse um filho. Nessa época, Parão começou a buscar a direção de Deus para sua vida. Muitas acusações caluniosas se levantaram contra ele e isso o deixou muito preocupado, afinal, as perseguições por causa de sua renúncia ao pastorado poderiam prejudicar para sempre o seu ministério. Então, certo dia, durante um momento de oração intensa, ele ouviu a frase, a si mesmo se esvaziou. Filipenses capítulo 2 versículo 7, e essas palavras o fortaleceram e encorajaram. À medida que o Espírito Santo estava continuamente lhe falando por intermédio das Escrituras, tomou a decisão sobre que rumo daria a sua vida, iria se dedicar ao evangelismo e não teria vínculo com nenhuma denominação. Decidiu que faria suas reuniões em escolas, salões, igrejas, tendas, em qualquer lugar que pudesse, e confiava em que o Espírito Santo se manifestaria de uma maneira poderosa. Enquanto dirigia uma reunião na parte ocidental de Kansas, Paran escreveu para Saratis Levite e a pediu em casamento. Ele a preveniu de que a sua vida era totalmente dedicada ao Senhor, e que era uma pessoa de futuro incerto. Porém, se ela era capaz de confiar em Deus juntamente com ele, eles deveriam se casar. Assim, Charles e Sarah se casaram seis meses depois, no dia 31 de dezembro de 1896, na casa do avô dela. Cura-te a ti mesmo! Quando o jovem casal começou a viajar, foram recebidos com grande aprovação pelas pessoas. Em setembro de 1897, nasceu o primeiro filho deles, a quem deram o nome de Claude. Entretanto, a alegria do acontecimento durou pouco, pois Charles foi acometido de uma grave doença do coração. Nenhum tipo de medicamento parecia funcionar e ele foi ficando cada dia mais fraco. E como se isso não bastasse, repentinamente o pequeno Claude foi atacado por uma febre altíssima. Os Paron oraram pelo bebê, mas nada acontecia, os médicos não conseguiam dar um diagnóstico para a febre dele, por isso, não tinham como tratá-lo. Nessa mesma época, Paron foi chamado para orar por um homem que também estava doente, assim, apesar do seu fraco estado de saúde, foi visitar o enfermo. Enquanto orava pela cura do doente, as palavras das Sagradas Escrituras, Médico, cura-te a ti mesmo. Lucas capítulo 4 versículo 23, vieram com força total ao coração de Paron e, enquanto orava, o poder de Deus tocou aquele mensageiro do Senhor e ele foi imediatamente curado. Após aquela visita, ele voltou às pressas para sua casa, segurou Sara e contou a ela sobre a sua experiência, em seguida, orou por seu filho. Então jogou fora todo o medicamento, jurando que nunca mais confiaria em nada, a não ser unicamente na palavra de Deus. A febre deixou o corpinho de Claude e ele cresceu sendo sempre um garoto forte e saudável. Ele vivia em um tempo quando os médicos, de modo geral, eram contrários ao Evangelho. Foi a sua fé pessoal que o inspirou a jogar fora seus medicamentos. Ele acreditava que confiar totalmente nos remédios era negar o poder do sangue de Jesus e o preço que Cristo pagou na cruz. Quando a verdadeira revelação vem, é infalível e sempre produzirá resultados. A profunda revelação de Paron a respeito disso foi passada para sua família e, por essa razão, remédios estavam proibidos em sua casa. Contudo, ele deixava com cada um a decisão final de fazer uso ou não de medicamentos. Sempre haverá aqueles que seguem a inspiração de outros, sem ter qualquer revelação por eles mesmos. Por causa disso, temos visto segmentos do corpo de Cristo se recusando a tomar medicação e chamando de pecadores aqueles que usam remédios. Paron nunca ensinou isso, portanto, seria um erro culpá-lo, como muitos fizeram, pelos desvios que alguns crentes cometeram a respeito de cura divina. O voto de o vida ou morte Não muito depois de Paron e seu filho terem sido curados, o evangelista recebeu uma notícia muito triste. Dentro do curto espaço de apenas uma semana, dois de seus amigos mais chegados vieram a falecer. Assim, consumido pela dor, Paron correu para a sepultura deles. Aquele foi o dia que iria marcar o restante do seu ministério. Quando eu me ajoelhei entre as sepulturas dos meus dois amados amigos, que poderiam ter sobrevivido se eu tivesse unicamente falado com eles sobre o poder curador de Cristo, fiz um voto de vida ou morte de que, daquele dia em diante, pregaria o evangelho de cura divina. Paron mudou-se com sua família para Otaua, Kansas, onde ele realizou a sua primeira reunião de cura divina. Durante o culto, ele corajosamente proclamou as verdades da palavra de Deus. Entre os presentes havia uma senhora que sofria de hidropesia, e a quem os médicos haviam dado apenas mais três dias de vida. Naquela reunião, porém, ela foi instantaneamente curada. Na mesma noite, outra jovem senhora, inválida, cega e padecendo de uma doença devastadora, semelhante à tuberculose, sentiu como se seu peito estivesse sendo rasgado e foi completamente curada. Deus também restaurou sua visão, e desde então, ela trabalhou até o fim dos seus dias como costureira. As verdades sobre cura divina eram muito raras na igreja naquele tempo. Dovi e Ecter alcançaram grande sucesso, mas essas verdades eram quase desconhecidas e a região de Paron. E apesar de os resultados serem inquestionáveis, muitos diriam que o poder manifestado através da vida dele vinha do diabo. Essas acusações levaram para um afechar-se em um quarto para poder firmar-se mais e mais na verdade. E quando ele estava orando e pesquisando as escrituras, descobriu que a cura divina estava presente em todos os lugares em que ele lia na Bíblia. Então ele entendeu que a cura divina fazia parte da obra expiatória do sangue de Jesus tanto quanto a salvação, e daquele dia em diante, nem perseguição e nem calúnias nunca mais copyright incomodaram. Foi aí que lhe ocorreu uma ideia revolucionária. Iria providenciar uma casa-refúgio para todos aqueles que estivessem procurando a cura divina. Ele sou totalmente eufórico com essa ideia. Uma casa toda de fé. Em novembro de 1898, no dia de ações de graça, nasceu a filha de Paron. Afun ele deu o nome de Esther Marie. Pouco depois, ele inaugurou a sua casa de cora divina em Topeca, Kansas, a qual ele e sua esposa, Sarah, deram o nome de Tetel. A ideia era providenciar uma atmosfera familiar para todos aqueles que confiavam em Deus para obterem a cura. Na parte de baixo dessa casa havia uma capela, uma sala de leitura e um escritório onde faziam impressão. Em cima, havia 14 quartos com enormes janelas. Os Paron mantinham as janelas cheias de flores naturais, o que conferia a casa uma atmosfera linda e cheia de paz. Havia cultos diários na capela, durante os quais a palavra de Deus era ensinada de maneira poderosa, e todos tinham a oportunidade de ter alguém orando por eles, individualmente, várias vezes durante todo o dia e também à noite. A Casa Betei também oferecia cursos especiais para pastores e evangelistas, a fim de prepará-los para o ministério. Este lugar de refúgio também se encarregava de encontrar lares cristãos para órfãos e emprego para os desempregados. Certa vez, um hóspede da Casa Betei escreveu o seguinte. Quem poderia pensar em um nome mais doce que Betei? Com certeza essa é a casa de Deus. Tudo aqui é conduzido com amor e harmonia. Quando entramos nos cômodos ficamos impressionados com a presença divina que irradia por toda a parte. Toda ela é uma casa de fé. Inicialmente, o boletim de apostolique fal, a fé apostólica, publicado quinzenalmente por Parham, era mantido com o pagamento das assinaturas. Entretanto, ele mudou isso rapidamente pedindo aos leitores que lessem Isaías capítulo 55 versículo 1 e depois, contribuíssem conforme o Senhor os guiasse. O periódico publicava maravilhosos testemunhos de cura e muitos dos sermões pregados em Betei. Charles Parham sempre acreditou que Deus iria suprir todas as necessidades financeiras da Casa Betei. Certa ocasião, depois de um dia de trabalho árduo, lembrou-se de que teria de pagar o aluguel na manhã seguinte e que não tinha o dinheiro para cumprir com esse compromisso. Completamente exausto, olhou para o céu e disse a Deus que precisava descansar e que sabia que ele não iria decepcioná-lo. Logou no próximo dia, pela manhã, um homem apareceu na Casa Betei e disse, Nessa noite eu acordei de repente pensando em você e no seu ministério, e não consegui voltar a dormir enquanto não prometi a Deus que traria a você isto. Falando isso, entregou-lhe exatamente a quantia de que eles precisavam para o pagamento do aluguel. Em outra oportunidade, Parham tinha apenas uma parte da quantia que precisava para saudar um compromisso. Então, pela fé, saiu em direção ao banco para pagar essa conta. Enquanto estava a caminho, encontrou um conhecido seu que lhe entregou uma certa quantia de dinheiro. Ao chegar ao banco, descobriu que a quantia de dinheiro que havia recebido era exatamente a mesma de que necessitava para pagar toda a dívida. E, além dessas, ainda há muitas outras histórias incríveis da provisão financeira de Deus relacionadas ao ministério de Parham. Em março de 1900 a família Parham foi abençoada com o nascimento de mais um filho, a quem deram o nome de Charles, como o pai. Agora sua família havia se tornado um pouco numerosa para viver na casa Betê, por isso, construíram uma casa pastoral. E juntamente com o crescimento numérico de sua família, a sede espiritual de Parham também estava crescendo. Assim, sentiu que deveria deixar um pouco Betel e visitar outros ministérios. Ele passou a direção da casa para dois pastores da Igreja Olines, e foi visitar o trabalho de outros líderes que exerciam o ministério em Chicago, Nova York e Maine. Quando voltou para casa, estava renovado e disposto, e com mais sede de Deus do que antes. Voltei para casa totalmente convencido de que enquanto muitos já alcançaram uma experiência de santificação e de unção que permanece, ainda existe um grande derramar do poder de Deus para os cristãos que vão viver nos tempos finais desta era. Nessas palavras estavam contidas as sementes de verdades que Parham só viria a descobrir mais tarde. Envolvida por uma aura Por causa do seu grande sucesso em Betê, muitas pessoas começaram a insistir com Parham para que abrisse uma escola bíblica. Assim, mais uma vez ele se afastou por um tempo de seus afazeres para dedicar tempo ao jejum e à oração. Então, em novembro daquele ano, conseguiu um belo prédio em Topeka, Kansas, com o propósito de começar ali um instituto bíblico. Ele deu-lhe o nome de Stone's Foley, extravagância de Stone, pois era uma grande construção. Essa construção tinha uma escada que ligava o primeiro andar ao segundo, construído em madeira de cedro, cerejeira, bordo e pinheiro. O terceiro andar, por sua vez, foi construído de madeira comum, pintada. O lado de fora era feito de tijolos vermelhos e pedras brancas, com uma escada em espiral que levava para um observatório. Uma outra passagem levava dali para um pequeno cômodo, ao qual deram o nome de Torre de Oração. Era ali o lugar onde, todos os dias, por um espaço de três horas, os estudantes se revezavam para orar. Quando a extravagância de Stone foi concluída, houve um culto de dedicação. Nessa ocasião, um homem olhou para fora da Torre de Oração e teve uma visão. Viu, sobre a construção, um grande lagou de águas cristalinas, quase transbordando, suficiente para satisfazer a necessidade de cada sedento. Mais tarde entenderam que aquela visão era um sinal de coisas que estavam para suceder. O Instituto Bíblico de Parão estava aberto para qualquer ministro cristão ou crente que estivesse disposto a abandonar tudo. Quem ali chegasse tinha de estar pronto para estudar profundamente a palavra de Deus, crendo no Senhor para suprir todas as suas necessidades. A fé do estudante era o único custo, todos tinham de crer que Deus supriria cada uma de suas necessidades. As provas eram feitas no mês de dezembro e abrangiam temas como arrependimento, conversão, consagração, santificação, cura divina e a volta de Jesus. Quando eles terminaram de estudar esses assuntos no livro de Atos, Parão deu aos alunos uma histórica tarefa, estudarem diligentemente as evidências bíblicas do batismo com o Espírito Santo e, em três dias, fazer um relatório de suas descobertas. Depois de passar essa tarefa, Parão deixou seus alunos e foi participar de uma reunião na cidade de Kansas. Depois, retornou para o Instituto Bíblico para Vigília da Noite de Ano Novo. Na manhã em que os alunos entregaram a pesquisa, Parão ouviu a leitura do trabalho de 40 alunos e ficou admirado com o resultado. Durante a manifestação do poder de Deus, por ocasião do Pentecoste, em Atos, todos os estudantes chegaram à mesma conclusão, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo naquele dia falaram em outras línguas, houve uma grande agitação e um novo interesse ali na escola bíblica em torno do livro de Atos. Um clima de expectativa encheu a atmosfera quando 75 pessoas se juntaram na escola para a Vigília de Ano Novo. Durante o culto, um frescor espiritual parecia cobrir a reunião. Então, uma estudante chamada Agnes Osmann aproximou-se de Parão e pediu que ele impusesse as mãos sobre a sua cabeça, para que ela recebesse o batismo com o Espírito Santo. Ela cria que Deus a havia chamado para o campo missionário e queria estar equipada com o poder espiritual. Inicialmente Parão hesitou, dizendo a ela que ele mesmo não possuía o dom de falar em outras línguas. Entretanto, como ela insistisse, ele impôs as suas mãos sobre ela. Mais tarde Parão escreveu sobre o que aconteceu depois que ele cedeu ao pedido daquela aluna. Eu mal tinha pronunciado algumas frases quando a glória do Senhor desceu. Era como se houvesse uma aura envolvendo a cabeça dela. Repentinamente aquela jovem começou a falar na língua chinesa, e nos próximos três dias, não conseguiu falar em inglês, apenas em chinês. Osmann testificou mais tarde que, enquanto ainda estava na torre de oração, havia recebido algumas daquelas mesmas palavras. Charles F. Parão, o pai do Pentecoste. Contudo, após a imposição de mãos de Parão, foi completamente inundada pelo poder sobrenatural de Deus. Línguas de fogo. Depois de presenciar esse incrível derramar do Espírito Santo, os estudantes retiraram suas camas do dormitório que ficava na parte superior do instituto e o transformaram em uma sala de oração. Durante três dias e duas noites a escola rendeu-se diante do Senhor. Em janeiro de 1901, Parão pregou na igreja. Em Topeca, compartilhando com as pessoas sobre as maravilhosas experiências que estavam acontecendo na extravagância de Stony. Ele disse que acreditava que muito em breve também estaria falando em outras línguas. Naquela noite, depois de voltar da reunião, um estudante veio procurá-lo e o levou até a sala de oração. Quando entrou, ficou surpreso ao ver ali doze pastores de outras denominações. Alguns estavam sentados, outros ajoelhados e outros em pé, com as mãos levantadas, e todos estavam falando em outras línguas. Alguns deles tremiam debaixo da força do poder de Deus. Uma idosa senhora se aproximou dele e contou-lhe como que, momentos antes de ele entrar na sala, línguas de fogo haviam descido sobre a cabeça dos que estavam ali. Completamente impactado pelo que viu, Parão caiu de joelhos atrás de uma mesa, louvando a Deus. Então, pediu a Deus a mesma bênção e, em seguida, ouviu claramente a voz de Deus chamando-o para se posicionar diante do mundo como um mensageiro. Significava que ele deveria revelar a verdade desse poderoso derramar do Espírito em todos os lugares em que fosse. Ele também recebeu uma revelação da severa perseguição que sofreria em decorrência da pregação dessa mensagem. Entretanto, analisou os custos de tal chamado e resolveu obedecer, exatamente como havia obedecido na questão da mensagem de cura divina. Foi nesse momento que Charles Parão também foi cheio do Espírito Santo e passou a falar em outras línguas. Naquele exato momento, bem ali, senti algo como uma leve reviravolta em minha garganta. A glória de Deus desceu sobre mim de tal maneira que comecei a glorificar ao Senhor em sueco, depois em outra língua e continuou assim por um bom tempo. Logo a novidade do que Deus estava fazendo colocou o Instituto Bíblico no noticiário jornalístico, nas conversas dos professores de língua e dos intérpretes do governo. Eles compareceram às reuniões para poder falar ao mundo todo sobre esse incrível fenômeno. Chegaram a um consenso de que as línguas faladas pelos estudantes do Instituto eram as mesmas línguas faladas do mundo. Seus jornais publicavam notícias com letras garrafais, que diziam Pentecoste, Pentecoste, e os jornaleiros gritavam pelas ruas, saibam tudo sobre o Pentecoste. Em 21 de janeiro de 1901 Paron pregou seu primeiro sermão dedicado exclusivamente a falar sobre a experiência do batismo com o Espírito Santo, com a manifestação do dom de línguas. Hoje em dia algumas pessoas costumam dizer que o dom de línguas não é para os nossos dias. Entretanto, digo que somente quando os milagres, os sinais e maravilhas, e as manifestações do Espírito Santo forem coisas do passado, o falar em línguas também o será. Só então não teremos mais necessidade de falar em línguas estranhas. Contudo, enquanto estivermos no planeta Terra, todas essas coisas permanecerão. Ainda hoje o livro de Atos continua vivo na vida da Igreja. A única coisa que faz parte do passado é o sacrifício de ovelhas, porque Jesus satisfez o sistema sacrificial de derramamento de sangue e rasgou o véu que separava o homem de Deus. O falar em línguas mostrará a vontade de Deus ao nosso espírito, não dependeremos mais do nosso intelecto ou da orientação de outras pessoas. Saberemos, por nós mesmos, qual a vontade do Pai para nossa vida. Às vezes nos sentimos limitados em nossa oração por causa de nossa linguagem natural, e geralmente não sabemos como orar por uma determinada situação. A Bíblia diz que, orar no Espírito, ou em línguas, nos capacita a orar a perfeita vontade de Deus, em qualquer situação, porque orar em línguas nos coloca dentro do reino do Espírito. Podemos ir para o céu sem o batismo com o Espírito Santo, mas essa não é a suprema vontade de Deus para nós. Existem muitas manifestações do falar em línguas na Bíblia. Primeiro, o dom de línguas, segundo, o dom de línguas pode ser manifesto por intermédio de uma pessoa em público e, em seguida, essa língua ser interpretada, o que traz edificação para as pessoas reunidas ali, veja 1 Coríntios capítulo 14 versículo 27 e 28. Existe também a poderosa oração em línguas que irá edificar e desenvolver a nossa fé. Finalmente, orar no Espírito trará ousadia, força e direção para a vida do crente. Orar em línguas é também uma das mais poderosas formas de interseção espiritual. Veja Romanos capítulo 8 versículo 26 e 27, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 4, Efésios capítulo 6 versículo 18 e Judas 20. Se você ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas, então busque a Deus fervorosamente nesse sentido. Falar em línguas não é destinado apenas a alguns. Essa é uma experiência para todos, exatamente como a salvação. Se escolhermos entrar nessa medida da plenitude de Deus, nossa vida nunca mais será a mesma. Paternidade espiritual A essa altura da vida de Parão nunca havia existido glória tão refinada e tamanha a paz em sua família. Ele viajou pelo país pregando as verdades do Espírito Santo por intermédio de maravilhosas demonstrações do poder de Deus. Certa ocasião, durante um culto, ele começou a falar em línguas estranhas. Ao terminar, um homem na congregação se colocou de pé, e disse, fui curado de minha falta de fé, acabei de ouvir, em minha própria língua, o Salmo 23 que aprendi no colo da minha mãe. 16 Esse foi apenas um dos incontáveis testemunhos relativos ao dom de falar em outras línguas presente no Ministério de Parão, e não demorou muito para que centenas e mais centenas de pessoas começassem a receber essas manifestações. Entretanto, juntamente com esse poderoso derramar do Espírito, veio também uma grande perseguição de calúnias por parte daqueles que desprezavam esse domingo. Em seguida, no dia 16 de março de 1901, uma tragédia se abateu sobre a família de Parão, seu filho mais novo, Charles, faleceu. A família ficou arrasada pelo golpe da perda, e a dor aumentou ainda mais quando seus opositores os perseguiram acusando-os de contribuir com a morte do próprio filho. Muitos dos que amavam a família, mas que não criam em cura divina alimentaram ainda mais a tristeza dos inlutados, começando a encorajá-los a abandonar a sua crença nessa área. Entretanto, através de tudo isso, a família Parão demonstrou uma tremenda força de caráter mantendo o coração sensível ao Senhor, vencendo assim mais esse teste de fé. Como resultado, Parão continuou pregando o miraculoso Evangelho de Cristo por todo o mundo, com mais fervor ainda. Alguns meses antes do final de 1901, o local onde funcionava o Instituto Bíblico em Topeca foi pedido de volta para um e vendido para uso comercial. Ele advertiu aos novos compradores de que se eles usassem a escola para propósitos seculares, o prédio seria destruído. Eles, entretanto, ignoraram suas palavras proféticas. Contudo, no final de dezembro, chegou até para uma notícia de que o edifício havia sido totalmente destruído em um incêndio. Depois que a extravagância de Stony foi vendida, a família Parão mudou-se para a cidade de Kansas, onde alugaram uma casa. Foi nessa época que Charles Parão começou a realizar reuniões por todo o país, e centenas de pessoas de todas as denominações foram curadas e receberam o batismo com o Espírito Santo. E como acontece com todo avivalista pioneiro, Parão era ou totalmente amado ou totalmente odiado pelas pessoas, mas todos reconheciam sua personalidade alegre e seu coração amoroso. Um jornal da cidade de Kansas publicou o seguinte sobre ele. Independentemente do que se possa dizer a seu respeito, Charles Parão tem atraído meiais atenção para os assuntos relacionados à religião do que qualquer outro pregador durante muitos anos. Foi também no ano de 1901 que Parão publicou o seu primeiro livro, A Feio? Crian de Vildernes, uma voz clamando no deserto, cheio de sermões sobre salvação, cura divina e santificação. Muitos pastores em todo o mundo estudaram esse livro, bem como ensinaram através dele. Em junho de 1902, a família Parão foi agraciada com a chegada de mais XM-membro, Philip Arlington. Nessa época Charles Parão havia se tornado um pai para o derramamento pentecostal e, nesse sentido, estava sempre atento aos seus alhos espirituais, para ajudá-los a crescer na verdade. Em 1903 ele teve sua primeira experiência com o fanatismo, quando pregou em uma igreja onde ocorreram manifestações extravagantes e carnais. A experiência iria adicionar uma nova dimensão em sua pregação. Embora ele nunca tenha permitido ser chamado de líder do movimento pentecostal, sentia-se pessoalmente responsável por cuidar que o batismo com o Espírito Santo fosse ministrado de acordo com a palavra de Deus. Por essa razão ele se empenhou em conhecer a personalidade do Espírito Santo e pregava fortemente contra qualquer coisa contrária ao que ele havia aprendido, e bem provável que tenha sido esse seu zelo que o tenha levado a falar contra a manifestação da Rua Azusa, alguns anos mais tarde. Ele prega sobre grandes porções da Bíblia. No outono de 1903, a família paramudou-se para Galena, Kansas, e montou uma grande tenda ali, que comportava duas mil pessoas. Contudo, ainda era muito pequena para acomodar a multidão. E com a chegada do inverno, tiveram de alugar um prédio maior. Entretanto, mesmo assim, as portas tinham de permanecer abertas durante os cultos, para que os que se aglomeravam do lado de fora pudessem participar. Um grande número de pessoas afluiu a Galena, vindas de cidades vizinhas. Atraídas pelas fortes manifestações do Espírito e centenas foram miraculosamente curadas e salvas. Naqueles dias, pelo fato de muitos virem para as reuniões para serem curados, a solução foi entregar às pessoas um cartãozinho, no qual havia um número escrito, que funcionaria como uma espécie de senha. O procedimento era o seguinte, durante o culto, alguém chamava os números de maneira aleatória e aqueles que portassem os cartões com os números chamados, receberiam oração de cura divina. Desse modo, todos teriam as mesmas chances de terem seus números chamados. Esse procedimento, entretanto, não agradou Charles para um por muito tempo e, por isso, ele parou com essa prática e decidiu que oraria por todos os que viessem, independentemente do tempo que isso fosse levar. Dois jornais da época, o Joplin Herald, mensageiro de Joplin, e o Cincinnati Inquiry? O inquiridor de Cincinnati declararam que as reuniões que param realizava em Galena eram a maior demonstração de poder e milagres desde os tempos dos apóstolos. Eles escreveram, muitos vão às reuniões com a intenção de zombar, mas acabam ficando para receber em oração. Em 16 de março de 1904 nasceu Wilfred Charles, mais um filho para os Paran. Um mês depois do seu nascimento, Charles mudou-se com a família para Baxter Springs, Kansas, e continuou realizando grandes reuniões em todo o estado. Paran sempre advertiu as pessoas a nunca chamá-lo de curandeiro, relembrando-lhes de que ele não tinha poder para curar, da mesma forma que não tinha poder para salvar. Um observador disse o seguinte, o irmão Paran pregou a santa palavra de Deus com total franqueza, fazendo uso de grandes porções da Bíblia, pregou verdades duras, mas verdadeiras o suficiente para tirar a venda dos nossos olhos. As reuniões de avivamento sempre foram muito interessantes. Paran era conhecido como alguém que tinha um amor muito grande pela Terra Santa, em seus ensinamentos, ele sempre mencionava a importância desse lugar. Assim, além dos muitos milagres, geralmente expunham uma enorme quantidade de vestimentas típicas daquela região. Em 1905, Paran viajou para Orchard, no Texas, em resposta aos incessantes convites feitos por parte de alguns crentes que haviam assistido às suas reuniões no Kansas, e estavam orando fervorosamente para que ele viesse até a cidade deles. Enquanto ele ministrava ali, houve um derramar do espírito tão grande que inspirou Paran a começar os seus impactos, uma série de reuniões estrategicamente planejadas para alcançar todo o país. Quando Paran retornou para Kansas, muitos se ofereceram para ajudar naquele grande projeto. Tudo é grande no Texas! O primeiro impacto foi planejado para a cidade de Houston, Texas. Charles Paran e mais 25 auxiliares realizaram essa reunião em um local chamado Salão BRYN, onde foram apresentados como não-denominacionais, convidando a todos aqueles que desejassem experimentar mais do poder de Deus. Os jornais vibraram com a novidade dos trajes típicos da Terra Santa, usados por Paran. Quando escreveram notas a respeito do evento, seus comentários sobre os milagres sempre foram favoráveis. Depois dessas reuniões, Paran e seu grupo realizaram grandes desfiles, marchando pelas ruas de Houston vestidos com seus trajes típicos da região da Palestina. Os desfiles ajudaram a despertar o interesse de muitas pessoas que acabaram vindo assistir às reuniões da noite. Quando os impactos terminaram, a equipe de Paran retornou para Kansas louvando a Deus pelos excelentes resultados. Por causa da grande exigência do público, a equipe acabou voltando a Houston. Dessa vez, entretanto, sofreram uma grande perseguição. Muitos dos auxiliares de Paran foram envenenados durante uma das reuniões e ficaram muito doentes, pessoas, sofrendo com dores horríveis. Sem demora, contudo, Paran orou por cada um, e foram completamente curados. O próprio Paran foi ameaçado várias vezes, mas sempre conseguia escapar. Certa vez, durante uma de suas pregações, pediu um copo de água para beber. Enquanto estava no púlpito, sentiu uma dor terrível que o fez curvar-se. Entretanto, orou a Deus e a dor o deixou instantaneamente. Mais tarde, quando o composto químico da água do seu copo foi examinado, descobriu-se que ali havia veneno suficiente para matar uma dúzia de homens. 20 Sem intimidar-se pela perseguição, o destemido mensageiro de Deus anunciou a inauguração de uma nova escola bíblica em Houston. Assim, no inverno de 1905, ele transferiu a sede do ministério para aquela cidade. A escola ali era mantida com ofertas, da mesma forma que há de Topeca. Não havia mensalidade no instituto e cada estudante tinha de confiar em Deus para as suas próprias despesas. Conta-se que eles adotavam um estilo basicamente militar na escola, e que cada pessoa compreendia muito bem como trabalhar em harmonia entre si. Paran nunca teve a pretensão de que as escolas fundadas por ele fossem seminários teológicos, eram centros de treinamento onde se ensinavam as verdades de Deus da maneira mais prática possível, com a oração como ingrediente-chave. Muitos dos que ali passaram, ao concluírem seus estudos, saíram pelo mundo para servirem a Deus. Foi na cidade de Houston que Paran conheceu Seymour. Até essa época Lady Crow proibia negros e brancos de frequentarem a mesma escola, por isso, as classes de Paran eram compostas apenas de brancos. Os negros nunca haviam solicitado ingressar nas escolas, até que surgiu Seymour. A sua humildade e fome pela palavra de Deus moveu o coração de Paran e ele decidiu ignorar as regras racistas daqueles dias. Seymour conseguiu uma vaga na escola, onde pôde experimentar as verdades revolucionárias sobre o batismo com o Espírito Santo. Mais tarde, William Seymour se tornaria o líder da missão da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Depois que a histórica escola de Paran, localizada em Houston, encerrou suas atividades, ele se mudou com a família para Kansas. Em 1º de junho de 1906 nasceu Robert, o último filho de Sarah e Charles. Paran continuou realizando reuniões por todo o país e, a cada dia, era mais requisitado. Foi nessa ocasião que ele recebeu algumas cartas de Seymour pedindo-lhe que viesse até a missão em Los Angeles, na Rua Azusa, para ajudá-lo. E que manifestações espiritualistas, forças hipnóticas e contorções corporais estavam acontecendo nas reuniões e fugindo completamente ao controle. Disseram que Seymour pedia que o Senhor Paran viesse o mais rápido possível para ajudá-lo a discernir o verdadeiro do falso. Entretanto, em vez de atender a esses apelos, Paran sentiu-se orientado por Deus a realizar uma cruzada na cidade de Sião, Illinois, andando sobre as águas de Sião. Quando Paran chegou à cidade de Sião, encontrou os irmãos ali em uma situação muito difícil. Seu líder, Dovi, estava com o ministério bastante desacreditado e outras pessoas estavam a ponto de assumir a liderança da cidade. Havia uma grande opressão pairando sobre aquele lugar porque pessoas de várias nações e de várias classes sociais haviam investido todo o seu futuro nas mãos de Dovi. Desencorajadas e falidas, elas não tinham mais nenhuma esperança e Paran viu essa situação como uma grande oportunidade de introduzir o batismo com o Espírito Santo a Sião. Ele não imaginava uma bênção e nem uma alegria maior do que poder apresentar a eles a plenitude do Espírito. Ao chegar a Sião, enfrentou grande oposição e não conseguiu providenciar um local para realizar as reuniões. Parecia que todas as portas estavam fechadas. Finalmente ele foi convidado pelo gerente de um hotel e pôde, finalmente, realizar a sua reunião em uma sala particular. Na noite seguinte, duas salas e um corredor ficaram abarrotados, daí em diante, o número de pessoas que compareciam às reuniões só foi aumentando. E logo Paran começou a realizar reuniões nas melhores casas da cidade. Uma dessas casas pertencia ao escritor e grande evangelista de cura divina, F.F. Basvor Th. A casa dele se tornou, literalmente, em uma casa de reuniões durante a estada de Paran na cidade. Todas as noites ele realizava cinco reuniões, em cinco lares diferentes, todas começando às sete horas da noite. Quando seus ajudantes chegavam, ele ia de reunião em reunião pregando, dirigindo rapidamente para ter certeza de que conseguiria chegar a tempo em cada uma delas. Como resultado, centenas de pastores e evangelistas saíram de Sião cheios do poder do Espírito para pregar a palavra de Deus, operando sinais e prodígios. Embora Sião fosse uma comunidade cristã, parecia que a perseguição a Paran era ainda maior ali. Jornais seculares provocaram um ataque repentino na mídia mencionando que o profeta Paran estaria tomando o lugar do profeta Duvi. 23 O próprio Duvi veio a público para criticar a mensagem e as atitudes de Paran. O novo supervisor-geral de Sião, Wilbur Voliva, estava ansioso para que Paran deixasse a cidade. Voliva chegou mesmo a escrever a Paran perguntando-lhe quanto tempo pretendia ficar na cidade de Sião. Sua resposta foi, ficarei o tempo que o senhor quiser que eu fique. Em outubro de 1906, Paran sentiu que já era hora de deixar Sião, e apressou-se a ir para Los Angeles, para atender ao chamado de Seymour. A História de Los Angeles Algumas pessoas contaram-a Paran que Seymour chegou a Los Angeles com um espírito de humildade. Aqueles do Texas que se mudaram para Los Angeles juntamente com Seymour ficaram impressionados com as suas habilidades. Era claro que Deus estava realizando uma obra maravilhosa na vida dele. Entretanto, também era claro que Satanás estava tentando fazê-lo em pedacinhos. E pelo fato de Seymour haver estudado na escola de Paran, este sentia-se responsável pelo que estava acontecendo. As experiências de Paran com o grupo da Rua Azusa serviram para ampliar sua compreensão daquilo que constituía ou não fanatismo. Segundo Paran, houve muitas experiências genuínas de verdadeiro recebimento do batismo, mas também houve muitas manifestações falsas. Ele dirigiu mais duas ou três reuniões em Azusa, mas não conseguiu convencer Seymour a mudar a sua maneira de conduzir as reuniões. As portas da missão se fecharam para Paran e, por isso, ele não pôde voltar ali. Porém, em vez de ir embora de Los Angeles, alugou um espaçoso local naquela cidade e dirigiu grandes reuniões onde se ministrava a libertação de espíritos malignos às multidões que compareceram aos cultos, Paran considerou o conflito vivido por Seymour como um exemplo de orgulho espiritual. Ele escreveu sobre isso em seu jornal dizendo que o fanatismo sempre produz uma falta de disposição em receber conselho em todos aqueles que se deparam com isso. Ele explicou que aqueles que estão sobre a influência de falsos espíritos sentem que são mais importantes que os outros e pensam que possuem uma experiência mais marcante que há de qualquer outra pessoa, que não precisam de ensino ou conselho, e se colocam fora do alcance daqueles que poderiam ajudar e concluiu o seu depoimento dizendo. Embora muitas formas de fanatismo tenham se infiltrado entre as pessoas, creio que todo verdadeiro filho de Deus sairá dessa nuvem de escuridão mais forte e melhor equipado para discernir todo tipo de extremismo que possa surgir em reuniões desse tipo. PEDAÇOS DE PERNIL Em dezembro de 1906, Paron deixou Los Angeles e voltou a Sião. Impossibilitado de conseguir um local para suas reuniões, ele armou uma tenda em um terreno vago naquela cidade. Suas reuniões eram assistidas por uma média de duas mil pessoas. Na noite de véspera de Ano Novo, ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo durante duas horas e provocou tal empolgação que muitos homens se aproximaram dele com a ideia de iniciar um movimento e uma grande igreja. Entretanto, Paron não concordou com a sugestão. Disse àqueles senhores que não estava ali para obter ganhos pessoais e que sua intenção ao vir para Sião era trazer a paz de Deus para aquela cidade tão oprimida. Ele acreditava, sinceramente, que o país já possuía igrejas suficientes e que a cidade de Sião precisava de mais espiritualidade nas igrejas que já existiam ali. Para ele, se as pessoas acreditassem em sua mensagem, iriam apoiá-lo independentemente de haver ou não uma organização. Paron se preocupava com a possibilidade de que os grupos, agora unidos em torno da verdade do batismo com o Espírito Santo pudessem, eventualmente, adotar um objetivo secular ou mundano. Depois de analisar essas questões, Paron renunciou à sua posição de idealizador do movimento pela fé apostólica. Muitas controvérsias sobre liderança já haviam se desenvolvido em outros estados que adotaram o movimento. Ele escreveu o seguinte em seu jornal. Agora que eles, os princípios da fé apostólica, são largamente aceitos, eu simplesmente tomo o meu lugar entre os meus irmãos para levar avante o Evangelho do Reino como uma testemunha para todas as nações. Essa posição de Paron lhe trouxe muito mais inimigos em Sião e quando terminou suas reuniões ali, ele viajou sozinho para o Canadá e Nova Inglaterra, onde foi pregar. Sua família permaneceu em Sião e foi grandemente perseguida. Seus filhos, a cada dia sofriam mais perseguições na escola. Pelo fato de carne de porco ser proibida na cidade, as crianças da escola começaram a chamar seus filhos de pedaços de pernil, o que os deixava muito tristes e fazia com que, quase todos os dias, voltassem para casa em lágrimas. A família de Paron acreditava que estavam só. Dutou daquela perseguição basicamente porque ele não havia aceitado dar início a um movimento. Mais tarde ele mesmo escreveu. Se eu sou diferente das pessoas de Sião, com relação a qualquer uma dessas verdades, isso é simplesmente pelo fato de que, como indivíduos, somos todos diferentes uns dos outros. Certo dia a senhora Paron recebeu uma carta que a deixou muito triste, era de um morador de Sião, que acusava seu esposo de maneira escandalosa. Embora não acreditasse nas difamações da carta, decidiu pegar os filhos e voltar para Kansas, uma vez que as condições continuaram adversas e as perseguições aumentaram grandemente. Chamas do inferno, o escândalo. E aqui que chegamos à maior polêmica na vida de Charles Paron, era claro que ele tinha muitos inimigos em algumas proeminentes organizações cristãs. Entretanto, seu maior opositor foi o Ilbor Voliva, o novo supervisor-geral da cidade de Sião. Depois que Paron renunciou publicamente à sua posição de idealizador do movimento pela fé apostólica, vários rumores de que ele havia sido preso por causa de moralidade sexual circularam em todos os meios pentecostais. O jornal Valquegan Daily Sun insinuou que a saída repentina de Paron da cidade de Sião havia sido motivada por homens misteriosos, que diziam ser detetives, prontos para prendê-lo por causa de acusações igualmente misteriosas. O próprio jornal reconheceu, mais tarde, que seu noticiário tinha se baseado em boatos e que o departamento de polícia de Sião não sabia absolutamente nada a respeito do incidente. Contudo, o estrago já estava feito. Em meados de 1907, Paron estava pregando em uma antiga missão de Sião, localizada em São Antônio, quando a história do escândalo sobre ele, publicada no jornal São Antônio Light, Luz de São Antônio, se tornou notícia nacional. A manchete foi, Evangelista é preso. Charles F. Paron, famoso pregador, notável pelas reuniões realizadas nesta cidade, foi detido. A história dizia que Paron havia sido acusado de sodomia, o que era crime no estado do Texas, e que ele havia sido preso juntamente com o seu suposto companheiro, JJ Jordan Key, juntamente com o pregador havia sido liberado após pagamento de fiança no valor de mil dólares. Paron ficou muito irado com tudo isso e respondeu imediatamente. Contratou um advogado, C. A. Davis, e declarou que seu antigo inimigo, Wilbur Voliva, havia cuidadosamente tramado contra ele. Paron tinha certeza de que Voliva estava furioso porque ele tinha pregado em uma igreja da cidade de Sião, a qual havia aderido ao movimento pela fé apostólica, e se desligado da associação em Sião. O avivalista estava determinado a limpar o seu nome e, bastante indignado, se recusou a ir embora da cidade. Entretanto a sua esposa, que já havia lido aquelas notícias em uma carta quando estava em Sião, deixou Kansas e foi para São Antônio. O caso nunca foi aos tribunais e o nome de Paron desapareceu das manchetes do noticiário secular tão rápido quando entrou. Nenhuma acusação formal foi apresentada e não há qualquer arquivo do incidente no fórum daquele município. Entretanto, os jornais evangélicos não foram tão gentis com Paron como os seculares. Os órgãos de imprensa religiosos pareciam encontrar ainda mais detalhes sobre os casos de Paron do que a imprensa não cristã. Dois dos jornais que abusaram dos fatos na cobertura dessa matéria foram o The Burning Bush, a Sarsa Ardente, e o Zion Herald, o Arauto de Sião. Este último era o jornal oficial da igreja de Wilbur Voliva, na cidade de Sião. Esses dois jornais teriam publicado supostas citações do São Antônio Light, Luz de São Antônio, juntamente com relatos de testemunhas oculares dos supostos atos pecaminosos de Paron, inclusive uma confissão por escrito, que diziam ser dele. Contudo, quando investigaram essas acusações, descobriu-se que os artigos citados nessas duas publicações nunca haviam sido publicados 110 Jornal de São Antônio. Também se descobriu que o escândalo só havia sido noticiado em alguns lugares, e que todas as fontes de informação tinham os traços dos jornal Zion Herald, e foi unicamente através de boatos que esses rumores alcançaram a abrangência nacional. Sem dúvida alguma, e embora ninguém pudesse afirmar que ele era o instigador das acusações, todos sabiam que ele frequentemente costumava espalhar rumores sobre imoralidades contra o seu rival. Além desses ataques à pessoa do avivalista, Voliva também fez acusações verbais aos companheiros de Ministério de Paron, que moravam na cidade de Sião, chamando-os de adúlteros e imorais. Eles tentaram mover ações legais de calúnia e difamação junto às autoridades, contra Voliva, mas elas se recusaram a tomar qualquer providência nesse sentido. A senhora, Paron cria que os inimigos de sua família tinham certeza de que seu marido não revidaria, porque se esse tipo de ataque tivesse acontecido com uma pessoa do meio secular, com certeza o caso teria ido parar nos tribunais. Entretanto, Paron nunca falava sobre essas acusações em público. Preferia deixar o assunto sob a descrição dos seus seguidores, crendo que aqueles que realmente fossem fiéis, jamais acreditariam em tais acusações.34 em seu aniversário de quarenta anos, escreveu o seguinte. Creio que a maior tristeza da minha vida seja o fato de saber que meus inimigos, na tentativa de me arruinarem, acabaram destruindo tantas vidas preciosas para Deus. Contudo, tristeza e destruição pouco importam para aqueles que se opõem ao trabalho do Senhor. Nove anos mais tarde, quando Paron retornou a Sião, para o regar, os discípulos de Voliva mandaram imprimir cartazes e folhetos que traziam a confissão por Charles Paron, realizando um sonho de muitos anos. Durante os anos que se seguiram ao escândalo, Paron continuou evangelizando por todo o país. Muitos disseram que seus sermões eram uma crítica aos cristãos pentecostais, outros, que ele nunca havia conseguido se recuperar das acusações de Voliva. Em 1913, em Viquita, uma multidão armada com paus e forçados quis atacá-lo. Entretanto, um amigo o escondeu e o levou por outro caminho, e sua reunião aconteceu conforme estava marcado. Naquele culto, muitos se arrependeram de seus pecados e foram curados de suas enfermidades. Mesmo decepcionado e ferido por aqueles que ele pensou serem seus amigos para um nunca deixou de pregar em nenhuma cidade onde Deus o houvesse conduzido, chegou mesmo a retornar a Los Angeles, onde falou em uma grande reunião, durante a qual milhares de pessoas se entregaram a Jesus, foram batizadas com o Espírito Santo, curadas e libertas. Durante o inverno de 1924, ele realizou conferências no Oregon e em Washington. Foi em uma dessas reuniões que Gordon Lindsay entregou sua vida a Cristo e, mais tarde, realizou uma grande obra para o reino de Deus, fundando o Instituto Bíblico Internacional Cristo para as Nações, localizado em Dallas, Texas. Em 1927, Charles F. Parham teve, finalmente, condições de ver o seu grande sonho se realizar. Alguns de seus amigos se juntaram e recolheram dinheiro para poderem financiar a sua visita à cidade de Jerusalém. Essa viagem lhe trouxe grande regozijo e ele sentiu uma enorme satisfação ao andar pelas ruas da Galiléia, de Samaria e Nazaré. Foi ali que ele descobriu o verdadeiro significado da sua passagem favorita das Escrituras, o Salmo 23. Nas terras da Palestina, a realidade do pastor e suas ovelhas ganharam nova vida para Parham, trazendo-lhe grande paz e conforto. Quando retornou ao porto de Nova York, em abril de 1928, trouxe consigo alguns slides da terra dos seus sonhos. E daí em diante, em todas as suas reuniões, ele mostrava esses registros aos quais chamava de o Salmo 23. Paz, paz como um rio. Por volta do mês de agosto de 1928, Parham começou a sentir-se cansado e esgotado, e chegou a confidenciar alguns amigos que seu trabalho estava chegando ao fim. Para um deles, ele escreveu o seguinte. Nestes dias estou vivendo à beira da terra gloriosa, e tudo é tão real do outro lado da cortina que eu me sinto imensamente tentado a fazer a travessia. Depois de passar o Natal de 1929 com a sua família, Parham havia sido convidado para pregar na cidade de Temple, no Texas, onde também iria mostrar seus slides da Terra Santa. Sua família estava bastante preocupada com essa viagem, pois a sua saúde havia piorado, entretanto ele estava determinado a ir. Alguns dias depois que ele havia partido, sua família recebeu a notícia de que ele havia desmaiado em uma de suas reuniões, durante a demonstração dos slides. Enquanto ele ainda estava no chão, recobrou a consciência e disse que queria continuar a apresentação, sua família viajou imediatamente para Temple, para verificar como ele estava. Quando eles chegaram ali, decidiram cancelar o restante das reuniões e levar para um de volta para Kansas, de trem. Ele estava tão fraco por causa das condições do seu coração que mal conseguia falar, entretanto, ainda assim, esperou que seu filho Wilfred retornasse do ministério que estava exercendo na Califórnia. Enquanto esperava, para o recusou-se a tomar qualquer remédio, dizendo que, se o fizesse, estaria negando aquilo que cria. A única coisa que ele pedia era que orassem por ele. Robert, seu filho mais novo, deixou seu emprego em uma loja de departamentos para vir para casa onde seu pai estava, para orar e jejuar por ele. Depois de muitos dias, ele chegou-se ao lado da cama de Paran e lhe disse que também entregará sua vida para o chamado missionário. Bastante emocionado com a notícia de que dois de seus filhos haviam aceitado o chamado missionário, Paran teve forças suficientes para dizer. Quando encontrar face à face com o meu mestre, não poderei me gloriar de nenhuma boa obra que tenha feito, mas poderei dizer que fui fiel à mensagem que ele me deu, e que vivi uma vida pura e sem mancha. Sarah disse que jamais seria capaz de se esquecer do rosto do seu amado esposo, ela viu na alegria e no olhar pleno de paz e satisfação do marido, que as orações que ele havia feito durante tantos anos, tinham sido, finalmente, respondidas. Em seu último dia de vida, as pessoas que estavam ao lado de Paran puderam ouvi-lo citando, paz, paz como um rio. E nisso que tenho pensado todo esse dia. Durante a noite ele cantou um pedaço do hino, há poder, sim, força sem igual e depois pediu à sua família que terminasse de cantá-lo para ele. Quando eles terminaram, ele pediu-lhes, cantem novamente. E no dia seguinte, 29 de janeiro de 1929, com 55 anos de idade, Charles F. Paran partiu para estar com o senhor. Em seu funeral compareceram mais de 2.500 pessoas, que vieram prestar-lhe uma última homenagem, em um dia em que a neve recém-caída cobria parcialmente a terra. Durante o culto, um coro de 50 vozes ocupou a plataforma da igreja, juntamente com muitos pregadores de várias partes da nação. Ofertas chegaram de várias partes do país e em grande quantidade, o que deu condições à família para comprar uma lápide de granito em forma de púlpito. Nela eles mandaram escrever, João capítulo 15, versículo 13, a passagem das escrituras que Paran havia lido em sua última reunião na Terra, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verdadeiramente fiel. Mesmo antes da morte de Charles Paran, seu ministério já havia contribuído para a conversão de mais de 2 milhões de pessoas, direta ou indiretamente falando. As multidões que compareciam às suas reuniões frequentemente cediam a 7 mil pessoas. E mesmo que alguns houvessem falado em línguas antes de Topeca, Kansas, Paran foi o pioneiro da verdade sobre o dom de línguas como a evidência do batismo com o Espírito Santo. Sua vida exemplifica a dura realidade da perseguição e dos conflitos que acompanham a vida de uma viva lista de Deus. E mesmo que muitos homens tenham procurado destruir Paran, eles não foram capazes de... E quando chegou a hora de partir para estar com o Senhor, ele o fez porque quis fazê-lo. Embora alguns não irão aceitar o ministério de Paran por causa de seu apoio à Ku Klux Klan, a maioria se lembra dele por seu amor sacrificial e, principalmente, por sua fidelidade. O maior desejo do coração de Deus é que sejamos fiéis aos seus planos. E para Charles F. Paran, ele não poderia viver de outra maneira que não obedecendo ao que Deus havia determinado. A fidelidade sempre suportará expressões que vêm com o intuito de desafiá-la. Deus chamou a cada um de nós para um ministério específico. Seja diante de multidões, ou apenas diante de nossa família, nós, como Charles F. Paran, também devemos provar a nossa fidelidade. Porém, em nossa geração acomodada e hedonista, parece que a fidelidade foi comprometida. Contudo, não importa para qual geração estejamos falando, a palavra de Deus permanece a mesma. Em 1 Coríntios 4,2 encontramos que fidelidade é um requisito para aqueles que creem. Crer na palavra de Deus e confiar no Senhor para cumprir as promessas que Ele nos fez, apesar dos conflitos da vida, produz fidelidade. Que maravilha será ouvir o Senhor dizer, bem feito, servo bom e fiel, em vez de ouvi-lo dizer apenas, bem, e agora. Gostaria de desafiá-lo hoje a fazer uma análise de sua vida, a considerar o preço a ser pago e avaliar sua verdadeira posição na questão da fidelidade. Eu o desafio, também, a ter plena consciência daquilo em que você crê e daquilo que discorda, para então poder defender firmemente as suas convicções. Demonstre na prática, as nações da Terra, a ação penetrante da verdade, e nunca se permita estar entre os perseguidores, os críticos e os invejosos. Qualquer que seja o seu chamado, sempre se coloque firme ao lado de Deus.